Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, agora são exatamente 11h44 da noite, quase meia-noite E a gente vai jogar um jogo que fez muito, muito sucesso, só que o 2 A gente vai jogar Granny 2, seja bem-vindo para Granny 2, então bora jogar aqui Vamos apertar accept já aqui, Granny 2, então tem o Granny e o Chaper 2 Tem o avô também agora, será que a gente vai conseguir isso fugir? Vamos deixar no normal mesmo aqui, música, eu vou até tirar a música de fundo do vídeo Vou deixar só a música do game mesmo, para não escutar, até eu vou aumentar aqui no meu fone Do jogo, bora, qualidade, vamos deixar no ring É... Nightmare, Astralox, Astralox, que que é isso será? Não sei, tá em inglês, eu não sei É... Grabout, Bolting... Bora Isso vai ter propaganda Tinha propaganda com a tabela do jogo já Deixa eu adicionar o botão aqui já Vou arrumar os botão aqui, senão não tem como não jogar o jogo, né? Aí Já deu, bora Deixa eu só responder uma pessoinha aqui Rapidinho aqui, calma aí Já não é, eu volto aqui Bora continuar então aqui Tô só escutando barulhinho de passe De passinho, passinho pra lá, passinho pra cá E... Vamos ver o que que tá acontecendo aqui Paz, eu vou baixar um pouco o gráfico aqui Que tá dando... Tá dando... Um... Tá dando algum BOzinho aqui Deixa eu apertar aqui de novo Ring, vamos deixar no médio Tá dando caída de frames aqui Né, certo por causa do emulador do... Do celular que tá dando isso Vai, agora vai Dia 1 O cara levantando Tá mesmo a coisa Acho que o jogo aqui é assim mesmo Então bora, ó Já começou diferente do que na Green 1 No Green 1 você começa dentro de um quarto Aqui a gente começou num porão já Parece que tem uma câmera ali Pra sumir Tô escutando o passo, ó Misericórdia Deixa eu aumentar um pouco a sensibilidade de jogo Vamos ver Eu não sei o que tem... Qual é o objetivo do jogo ainda Loco, tocando música Vai dar detratorais em mim, rapaz Não, filho de Deus Tá bucado, cara Não tô sabendo jogar Loco, o que que é isso, mano? Ai, querido Tô dando risada, mano Quer vim passar medo comigo, João? Quer vim passar medo comigo? É? Ai, misericórdia O que que é isso? Barulho, mano Ui Ai, misericórdia Ai, misericórdia do céu Ai, misericórdia Ai, misericórdia do céu Tem que subir lá pra cima, cara Como que eu subo nessa bosta? Será que é aqui? Será que é aqui? Ó o bicho vindo ali Ó o bicho Ah, tá fechado Preciso de uma chave Ai, misericórdia do céu Acho que tá aqui perto Ai, que susto é o quadro Caramba Ai, corre Corre, cara Ai Abre, abre Caralho Dia 2 Ah, já vi que não vai ter nada de futuro aqui Pessoal Tô fazendo live Todos os dias, tá Das Se não for nove Vai ser a onze Eu e o João Pedro A gente tá jogando A gente joga tudo quanto é jogo, cara O que vocês pedirem pra gente A gente tá jogando Mas ultimamente A gente tá jogando Roblox A gente tá jogando Um RPzinho lá Que tá foda, hein, cara Roblox tá se evoluindo muito, cara Tem jogos lá Que você nunca pensaria Que fosse de Roblox Ai, corre A chave tá com ele Ah, cara Esse cara não corre, mano Caralho Esse cara não corre, mano Isso que que eu faça Como que vai fazer Um bagulho Esse aqui, mano Se o cara não corre Bosta, mano Não tem nem botão Pra correr, então, também Essa droga E trava o jogo também Isso é que travou o jogo Ah, não é possível O negócio desse Ô, louco Isso é que travou mesmo Tá doido, é? Ô, louco Isso é que travou o game Vamos abrir Vamos fechar Abre de novo, né, velho Welvis Acho que Deu B.O. Isso Ô, louco Deu B.O. Não é moador Isso sim Nossa, aqui Goiânia tão pesado Sim, rapaz Do céu, louco Agora tem que começar Tudo de novo Ah Tá de sacanagem Com a minha cara, mano A ameaça de vírus Foi detectada Deixa eu Anulou também Não vou deixar no easy, não Vai, vambora Daí Dia 1 Vou já Pegar aqui Vou sair com ele Vou subir lá em cima Mas dá uma retada A cabeça que ele vai E lá Cata a chave Com ele E fuge dessa casa Objetivo do jogo Bora Cata a chave Não ficar bobeando Muito aqui Trancada Que posta Que que é isso, mano? Não, pega aqui Não joga não Caralho Que que um dia me visto Que droga Ah, mano Eu sou muito cagando Com essas coisas, cara Não sou um fã Jogo de terror, não Um dia eu vou tentar Jogar Um dia eu vou tentar Trazer pra você Outlast Mas não tenho certeza, não Aquele jogo Sim, cara O jogo é pesado, hein O Brennan Chega nem aos pés Dele Pra vocês terem noção Eu joguei Ah Corre Ah Trava mesmo o jogo Filha da Tá Vê 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 Bokê Tem League of Legends Mobile Tem Esse daí Agora Tem vários jogos Bem, eu acho Eu, né Que eu Que Talvez existia antes Né Ninguém sabe Ó Que me fez Que eu nunca Tava essa caixa Tá na cabeça Aqui, velho Sem zoar Deixar lá Coisa na cabeça Aqui, velho Bombad Corre Caralho Nossa Senhora Que susto Ai Caramba Até Cinco dias, né Tão quase morrendo Já Vou tentar Fazer outra coisa Isso aqui Parece uma câmera, mano Pior que não tem Nada aqui Embaixo, cara Bora Ah Veio chato, mano Mas vamos arretar na cabeça Quer ver Caralho Ah, mano É tenso o bagulho Corta a brisa Do Do medo Já Sai Sai Vai pro dia 5 Agora Se o jogo não travar novamente Né Que parece que aconteceu Isso mesmo Ah Ah Ah, rapaz Ah, galera Desisto, mano Tô travando demais No game aqui Então é isso Se você quiser Parte 2 do game Comenta aí embaixo Se inscreva no canal Que isso vai ajudar muito Beleza E até o próximo vídeo Falou É nóis E fui Tchau, galera Até amanhã Falou Tchau